Ela Joga o Pé Ela Joga o Pé Trava, 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 trava no papai Vem com a Mari, Deus vem Ela joga o pé, rebola, volta de ré Baixa o cabelo dela pra lá e pra cá Se sualiza, vai empinar pra trás Eles só pedem mais, mas ela, ela, ela provoca mais Vou sentir trava, sentir, sentir, trava Trava no papai, sentir, trava Trava no papai, senta, 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 trava, trava no papai Você prepara pra sentar Senta, 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 trava no papai Senta, senta, senta Senta, 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 trava no papai Você prepara pra travar Trava, 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 trava no papai Trava, 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 trava Travou Trava, 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 trava no papai É uma linha do nadinho Cuida bem com meu balanço Ele derruba paredões